O Aeroporto Internacional de Guarulhos vai ganhar um impulsionamento ainda maior de passageiros e trabalhadores. As obras vão começar agora do monotrilho, dois anos é o prazo limite para sua conclusão, ou seja, no primeiro semestre de 2024, os passageiros finalmente terão o monotrilho. Será rápido também, seis minutos de conexão, vai permitir que a gente atenda não só os passageiros da linha 13 Jade, que são os passageiros da CPTM, de responsabilidade da Secretaria de Transporte Metropolitano, como também ele vai dar uma mobilidade muito grande para o aeroporto. É uma obra desejada há muitos anos aqui, tanto pelo aeroporto quanto por toda a comunidade que opera e trabalha e nos suporta aqui no dia a dia das operações. Nós já estamos 100% comprometidos, né? É um movimento novo de integração logística na cidade de São Paulo. E o turista nacional vai gastar menos, conseguimos isso com conforto, o que é muito importante. Baixar a custa, mas não baixar a qualidade, melhorar a qualidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL